Máxima Gourmet, onde se realiza o sonho da área gourmet, da varanda e tudo que compõe o universo gourmet. Hoje nós vamos falar da chopeira Schaefer. Gente, você já imaginou você ter à disposição uma chopeira em que a qualquer momento a sua festa está garantida com chope gelado? É a Schaefer, aqui na Máxima Gourmet, com toda a estrutura que ela traz. A chopeira Schaefer garante o seu evento, a sua festa, de uma maneira única. Inclusive vem com um lava-copos que traz praticidade. É preciso que você deixe disponível um nicho para que ela possa ser instalada. Esse nicho deve ter a porta arejada, da qual será colocado o chope. O motor dela já vem acoplado. Isso facilita muito, pois não é necessário que você tenha um motor externo. E se você quiser ainda incrementar, o Gruller proporciona que você coloque qualquer bebida à sua chopeira. Que tal uma chopeira que sai vinho, ou uma água gassificada, ou um chope escuro? Aqui você vai ter a bebida que você quiser, saindo diretamente da sua Schaefer. Máxima Gourmet, realizando sonhos. Em Ribeirão Preto, na Avenida Senador César Pergueiro, 1141.